Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GT Online, tô aqui com o Mike, fala aí Mike. E aí pessoal, tranquilo? Também tô aqui com o Nika e com o Excelência Gamer, fala aí cara. Fala pessoal, beleza? E galera, hoje a gente vai mostrar aqui alguns easter eggs pra vocês e também um novo local de limbo, beleza? Então bora lá. Então vamos lá, já vou entrar aqui no carro roxinho do Nicolas. Bora lá. O Mike falou? Falei. Fala de novo então. E aí pessoal, tranquilo? Tranquilo com o meu esquilo? Tranquilo no mamilo? É isso aí. Galera, vamos lá então. Os easter eggs de hoje são easter eggs que a gente encontrou pesquisando aí em canais de gringos e também teve um aí que foi um canal de um menino brasileiro mesmo, que ele falou que não viu lugar nenhum, ele mesmo encontrou. E se eu lembrar do canal dele aqui, eu vou pôr na descrição, né? Pra dar os créditos pra ele, beleza? Vamos lá. É isso aí, mano. Galera, me digam aí nos comentários se vocês querem ver no Loucuras a corrida com o cortador de grama ou com o carrinho de golfe primeiro. Porque é o seguinte, mano, esse Nicolas já dormiu, tá dormindo no jogo, é isso mesmo? Só pode que ele parou ali, deu uma respirada, voltou. Ó mano, para de fumar chimarrão, mano, porra. Aí, ó, aí, ó. Beleza. Mano, e esse negócio do meu entity, todo mundo querendo me ajudar, falando várias coisas do que pode ter acontecido. Teve uns aí também que mandaram até uns negócios macabros aí que pode ter acontecido. O nego viaja na maionese, né? É, mas... Eu realmente tentei de tudo o que vocês me pediram, me falaram e eu não encontrei a porcaria do meu entity. É, o negócio é juntar dinheiro e comprar outro. Fazer o quê, né? Bom, galera, o primeiro easter egg é esse easter egg aqui que eu vou apelidar de queimando a rosca. Vamos aqui, eu peguei o nosso Instagram. E você pode ver ali que ali é uma rosca e no meio tem o quê? Tem um peru enfiando na rosca, tá? Então tá lá o easter egg de queimando a rosca. Aí você fala assim, puta, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim, porque ó como é que chama. É, ó o que tá escrito ali no anelzinho, né? É escrito ali, ó, anel de fogo. Nossa senhora. Mano, o Mike, o que você acha disso, Mike? Cara, eu achei que é interessante. Deixa eu ver aqui do outro lado. Como assim, interessante? Ué, é uma pimenta ali, não é? É. Pimenta, aham. Então. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês a localização. Tá bem aqui, ó. Perto dessa loja de... Rapaz. Dessa loja de roupas aqui, galera. E bem aqui, ó. O menino cometeu um erro no vídeo dele. Ele falou assim, ó. É aqui perto da loja de sapato. Mano, isso aqui não é uma loja de sapato, mano. Isso aqui é um clube de strip, beleza? Loja de sapato. Ele falou assim, é bem pertinho aqui, galera. Da loja de sapato. Pensei, porra, loja de sapato, mano? Como assim? Isso aí é... Ingenuo, né, mano? Isso aí é clube de strip, mano. Você vai lá ver o sapato das moças lá, você pira, velho. Ah, e galera, falando sério agora, eu não sabia... Ah, meu Deus. O Nicolas parou pra lavar o carro, mano. Puta merda. Ah, não. Parou. Bom, se você nunca foi na boate strip daqui do jogo, vá lá, faça amizade ali com as meninas ali e peça um strip. Você vai ver o que é loja de sapato, mano. O negócio ali é tenso mesmo, mano. Mano, mano, o que... Nossa, não queria nem falar, mano. Mano, o que que esse Nicolas... Mano, esse Nicolas... Vamos lavar o carro, todo mundo, então. Esse Nicolas passa mal, mano. É sério mesmo. E passa mal. Acho que eu tiro vocês aí já, já. Nossa. Vai, vai, lava esse carro logo aí. Que arrombado, mano. Como é que é o esquema lá, então? Tem que fazer amizade com as moças lá? Não, você entra no clube de strip. Eu não vou mostrar isso, galera, porque eu posso tomar um strike, é claro. O YouTube não permite assuntos pornôs em vídeo, né? Isso aí é pro... Como é que chama aquele site pornô lá? Tube? Ninguém? Red Tube? Isso. Isso aí é pro Red Tube, beleza? Bom, o que que você faz? Você vai lá e você pode fazer amizade com alguma das moças que trabalham por lá. Ou você pode pedir um lugar privado pra ela fazer um strike pra você. O negócio é bizarro. A mulher fica peladinha mesmo. Pelada mesmo. Não tem censura nenhuma. E aí, se você fizer amizade com ela, você pode pegar o telefone dela e ela vai na sua casa fazer um strip particular. Mas o negócio é o seguinte também. Você pode passar a mão nela desde que o guarda não veja. Se ele vê, ele te expulsa da boate. É assim que funciona. Verdade. Tô ligado que vai ter muito neguinho agora fazendo isso depois do meu vídeo. Tô ligado, mano. Tô ligado. Tem que explorar o jogo, né, mano? Mano, o que que tá acontecendo com o Nicolas, mano? Nossa, eu tô seguindo o Alan. Que puta merda, mano. Oi. O que que tá acontecendo com o cara, mano? Cara, sei lá, hein. Acho que ele perdeu os butchá. Só uma... Ah, tá. Ele tá mostrando aqui, galera, esse outdoor, que eu sempre achei que fosse um easter egg, mas nunca soube mais ou menos o sentido disso. Quem falou também a respeito desse outdoor foi o menino do sapato, tá? Ele mostrou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem os peitos da moça. Ali na frente tem os pepecão dela. E tá escrito aqui nessa bola redonda aqui, porque não existe bola quadrada, idiota. É... Visão pervertida. Aí você olha bem... Tá, nóis. Levanta aí, mano. Puta que pariu, viu, mano? Puta que pariu, viu, mano? Pera aí, mano. Eu não vou levar o desaforo pra casa, não, mano. Juro por Deus. Eita, nóis. Cuidado. Vai explodir. Explode não, mano. Eita, nóis. Explodiu? Vai, tonto. Onde que é pra mostrar, mesmo? O cara nem tem dinheiro. Ah, eu tava mostrando. Aqui não tem dinheiro. Vai, mas... Vai a merda, viadão. Ah, o Nicolas matou o Alan. Isso aí, Nicolas. Ninguém me espera, tem que atropelar mesmo. Ninguém me espera, tem que atropelar, fi. Parece aquelas menininhas, mano. Ah, ninguém quer brincar comigo, vô. Você ficou bravinho aí, só porque eu atropelei você. Ah, bravinho. Vai, 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 vai. Aí, ó. Como é que tá essa caminhonetinha aí, mano? Ó, virou... Virou... Carrinho de fazer pipoca, mano, ó. Bom, galera. Continuando aqui com o easter egg, porque o arrombado me atropelou do meu maior susto. Ah, mano. Puta que pariu. Vocês vão puxar... Bom, tá aqui, ó. Você pode ver lá no fundo. Tem um mano ali, ó. Enterrado. Embaixo da terra. Com um balde na cabeça, tirando uma foto da mulher, mano. Olha só que bizarro isso. Isso sim é um easter egg engraçado, né? Então tá aí, ó. Mas que visão mesmo, hein? Puxa vida, hein? Puxa vida, hein? Beleza, então. Tá aí o easter egg. E eu acabei de olhar uma coisa aqui debaixo do outdoor. Olha só que bizarro isso aqui, ó. O lugar vende camisetas. Ah, não. Pensei que era camisetas pornô, mano. Mas a XXS é extra extra small e extra 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 large, né? Então nada a ver. O que você achou, Mike? Cara, essa foi um dos melhores easter eggs que a gente já mostrou. Sério mesmo? Disparado. Nossa, mano. Que mau gosto. Você viu ali o nome que diz ali na placa da camiseta? Guido Zenitale? No mínimo esquisito, né? Então, eu acho... Por isso que eu achei estranho. Normalmente quando você coloca alguma coisa de XX, é porque é sex, né? Sim. E você vem aqui, ó. E você vai ler ali, ó. Guido Zenitale. Tipo, coisa de genitale, tá ligado? É. Tá vendo? Ó. E ali tem Anapex. E aqui, t-shirts XXS, XXL. É. Ai, teve que enrolar toda a língua. Bom, o Nicolas tá aqui apressado pra mostrar. Tá apressadinho aí, mano? Tá? Tá, né? Tem que dormir e ir pra escola, né? Então, espera aí mais um pouquinho aí, mano. Eu vou dar uma passeadinha aqui. Vou dar uma voltinha aqui. Espera só mais um pouquinho aí. Mais 15 voltas a gente vai, beleza? Mais uma volta aqui. Vou dar mais uma volta aqui. Tá pensando o quê? Que é só você que é o cara que fuma chimarrão aqui nesse lugar aqui, mano? Não, mano. Se liga aí. Beleza. Deixa eu entrar logo. Vai antes que o menino tem um... Ô, mano. Espera aí, mano. Espera aí, pera aí, ô. Espera aí, ô, mano. Ele desistiu, mano. Mas é um babaca mesmo, hein, ô. Tchê. Vamos lá. Pronto. Entrei. Vamos lá. Mostrar agora, galera, o último easter egg de hoje. Que, na verdade, eu considero um easter egg muito foda. Eu demorei a benção pra entender sobre esse easter egg. Mas, se a pessoa entender, realmente é um easter egg muito legal, muito bacana mesmo. Bem ao estilo daqueles easter eggs em que você mostra, por exemplo, uma localidade. E essa localidade realmente existe em Los Angeles, tá? Pra quem não sabe, Los Santos é baseado em Los Angeles e Liberty City é baseado em New York, não é isso? Sim. Nova York, né? Vice City é em qual cidade? Alguém sabe? Acho que é Miami. Miami. Miami? Eu acho. Tá. Tenho certeza. E qual que é o que a gente tá jogando? San Andreas, né? San Andreas. San Andreas é Los Angeles mesmo, né? Era pra ser... É, pra ser isso aqui, né? Uhum. Então. Na verdade, Los Santos é pra ser San Andreas. É... Los Santos é pra ser Los Angeles. San Andreas seria Califórnia, né? Sim. Que é a capital de Los Angeles. Não. Não. É o estado. Califórnia é o estado. É, desculpa. Los Angeles, Califórnia, certo? Uhum. Entendi. Bom, tá aqui o easter egg. Galera, é o seguinte. Esse easter egg aqui, vocês vão ter que dar uma pesquisada e uma coisa no Google pra poder entender melhor. Essa daqui... Puta que... Nossa. Perda, NPC, filha de uma puta arromba... Mano... Mano... Ah, não, mano. Que NPC arrombado, mano? Viadão da porra. Bom... Qual que é, mano? O que tá acontecendo, mano? Olha o easter egg aqui, ó. Olha lá o easter egg do sangue de viado. Ah, sangue de viado, meu peru, mano. Esse NPC, filha da puta, mano. Uça. Bom, o que que é isso daqui? Vai demandar um pouquinho de pesquisa de vocês, mas é muito interessante que vocês procurem. Escreto aqui, ó. Universidade de Los Angeles, tá? Existe essa universidade, a localidade é a mesma, as estruturas e os prédios são as mesmas da Universidade de Los Angeles. Então você procura aí, Universidade de Los Angeles, UL... Então é UL... S. S mesmo, ULS. Aqui é ULSA, porque lógico, eles vão fazer referência a Los Santos, tá? Mas aqui, ó, você pode dar uma olhadinha. Esse prédio aqui existe na vida real, tá? Eles fizeram uma réplica perfeita. Esse prédio aqui também existe, tá? Diz que a universidade é gigantesca. Então se você não sabe qual que é a Universidade de Los Angeles, eu também não sei, né? Eu vi algumas fotos. Procura aí no Google, Universidade de Los Angeles, coloca ali em imagens e você vai ver que tudo aqui é muito parecido. O que é muito foda, né, cara? Você imagina se de repente tivesse, sei lá, fazendo um GTA no Brasil e tivesse as coisas tudo certinho, tá ligado? Seria muito legal mesmo. Seria mesmo. Cara, que massa esse lugar, hein? Não tinha vindo aqui, né? Mano, olha só esse Nicholas, mano. O que que é, mano? É pra tomar todas? Beleza, eu vou tomar uma. Training Center. Eu vou tomar uma também. Tá pensando em quê? Só você pode tomar as coisas aqui na frente dos outros, né? Não, mano. Cadê? Pior que eu nem sei como é que toma as coisas. Como é que faz mesmo? Ó, tem uma área aqui pra jogar tênis. Ação. Ação. Beber Peacewaster. Beber E-Cola. Nossa, o cara quer ficar bêbado com refrigerante. Não, pera aí, mano. Deixa eu ver, acho que eu nem tenho Peacewaster, cara. Que inferno. Eu não tenho, mano. Puta merda, tô... Ó, o cara aqui tá bêbado, mano. Bom, quem tá bêbado, cara, você pode chegar e dar uma porrada assim, o cara não tá nem sabendo quem foi, o que que é, tá vendo? Ó. É isso aí, mano. Tá ligado? Aquela... Revoltada. Aquela premissa de que fiofote e bêbado não tem dono, então é isso aí mesmo, ó. Vamos acabar com o bêbado aqui. Toma. Tô bêbado e vou dirigir aqui o carro do Mike. Tô louco, Mike? Que isso, mano? Tá bom, mano. Vamos lá. Vamos então agora pro lugar que é o Limbo Limboso do Pântano Pantanoso. E ver qual que é, né? Eu não cheguei a ver. O Nicolas falou que ia mostrar. Então eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, né? Vamos fazer o que ele tá fazendo pra gente poder ver se a gente consegue mostrar pra vocês. É, mano. É o Limbo Limboso do Limo Limboso do Pântano Pantanoso. Vamos lá. Eita porra! Mano, o Nicolas não tá bem hoje, sério mesmo? Acho que ele ainda tá bêbado, né? O que que foi aí, Nicolas? Responde aí. Opa! Responde aí, Nicolas. O Nicolas hoje tá drogado, mano. Fala pra ele responder, não responde. O Alan não sabe que ele tem que falar pelo Nicolas, mano. Cara, eu não. Tô recebendo até ameaça aí dos gaúchos. Sério mesmo? Sério mesmo. Ameaçaram você assim, mas, bah, que se você continuar falando dos gaúchos, tchê, vou vestir a minha bombacha, pegar os meus vibradores e dar na tua cara, tchê. Olha aí, ó. Mano, isso aqui é uma brincadeira, mano. Se você viu, o cara comentou assim no meu vídeo, ah, você fala de gaúcho, mas você é japa, tem um peru pequeno. Mano, você acha que eu vou ligar pra isso, mano? Ela tem um pinto de meio metro, você acha que eu vou ficar ligando? Você fala. Agora, se você fala assim, ah, mano, eu não sou viado, eu não vou acertar que você fala que gaúcho é viado. Você é viado de verdade mesmo? Você é viado? Se você não é, você não pode se ofender, mano. Fala, é. Isso aí. O cara fala assim, ah, você é um gordo. Mano, se eu sou gordo mesmo, e daí eu vou ficar ofendido? Quem carrega minha barriga sou eu, não é você? Se você é um gordo, fala. Mano, quem carrega minha barriga sou eu, mano, não é você. Tá te incomodando? Então, foda. Cara, esse Nicholas é um filho da puta, mano. Ele para o carro num lugar que... Ah, o Nicholas quer tomar banho de piscina, mano. Olha lá. Puta, pena que eu não vim vestido. Ah. Eita porra! Eita porra! Aonde que é o esquema? Mano, eita. É, o Nicholas tá caído aqui. Eu vim pro limbo, mano. Piscina? Eu tô de par... É na piscina. Não, você pula na piscina e atravessa a parede dela. Mano. Nossa, tá caindo esgoto aqui, mano. Eu tô de paraquedas na água. Ah, eu atravessei também. Nossa. Voltei. Qual é a casa? Eu quero fazer de novo, mano. Tá perto ali. Nossa, eu fiquei no limbo preto aqui. Credo. Voltei. Esgotinho. É, caindo esgotinho. É o mar do Excelência Gamer. É? Porra, mano. Aquele idiota tava lá com a bosa ali, tomando banho ali. Falei, mano. Aqui é meu marzinho particular. Chega aí no mar, mano. Eu tava no esgotinho, velho. Cheio da grosseira lá. E os caras me falam que é esgoto, que os negócios pretinho que tava boiando não era peixinho, mano. Aí fudeu, hein. Eita. Ó, tá as perebas, mano. Cadê o Nicholas? Tô tentando escalar aqui, ó. Cara, mas... Aí, galera. Ó, o vídeo de hoje passa uma mensagem muito boa pra você. Você que sofre bullying na escola porque você é gordinho, você pode chegar pro teu amigo e falar assim, mano, a barriga de quem tá carregando sou eu. Entendeu? Por que você tá tão incomodado, mano? Ou você é viado e fica olhando pra mim porque você gosta de mim e tá querendo me cuidar pra ficar mais gostosinho pra você, ou você fica na tua aí, mano. Minha nossa, caindo limbo de novo. Ah, mas agora eu tô sem paraquedas, mano. Pois é, né, mano? Cheio de menininha pra olhar aí. Pois é. Ficou olhando pra gente. Que estranho isso na escola. Cheio de menininha gostosinha, cara. Bonitinha pra olhar, pra paquerar. O que ele fica, ô, mano, cê tá gordo. Ô, mano, cê tá até tudo, mano. Mano, olha... Mano, sem zoeira. Olha a pastetinha das meninas, mano. Entendeu? Chega pra menininha e fala assim, nossa, você tá bonitinha, você tá gostosa, entendeu? Mas não, o cara pega os gordinhos e fala, ô, tetudo, seu barrigudo. Coitado dos moleque, mano. Qual que é? Bom, subi no trem aqui. Cadê vocês? Eu quero... Ah, bati no trem. Tive paraquedas aqui. Vai, 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 levanta. Ah, não deu. Nossa. Cadê você, mano? Eu tô no limbo. Voltei aqui. Tem que... Né, Alan? Oi. A gente sabe que muita gente assiste a gente aí, é, gurizadinha nova. A gente tem que mostrar pros caras como é que é, né, mano? O que cê acha? Com certeza. Ai, caralho, eu caí do trem. Pô, que trem que vocês estão que eu tô no esgoto aqui? É que tava bem perto do limbo ali, do trem. Ai, droga, eu morri. Eu acho que o Fábio tava de paraquedas, sei lá. Então, quando você entra no limbo e cai, você vai cair no esgoto aqui, ó. Eu tô no esgoto. Ah, onde eu tô no esgoto? Ah, tem um trilho de trem aí, né? Tô vendo. Não, mano, tem um trilho de avião. Aff. Mano, você falou trilho de trem. Óbvio que é trilho de trem arrombado. Podia ser trilho de metrô arrombado. Verdade, mano. Essa daí você me quebrou, verdade mesmo. Desculpa, tá? Vamos lá. Cara, tá todo mundo pra um lado. Eu tô voltando pra piscina, quero fazer de novo. Ah, alguém podia me buscar aqui, né, mano? Eu queria fazer o limbo de novo, mas... Eu tô muito longe, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo chegar em você. Nossa. Morreu. Bom, galera, e pra você também, ó. Hoje é o dia de conselhos meus pra você. Conselho tudo bom, viu? Conselho que, tipo, eu recomendo você fazer. De graça. Se eu quero chegar pra você e falar assim, ó. Fazer algum bullying. Ah, você é isso? Você pode falar assim, ó. O Excelência Gamer mandou você tomar no meio do seu cu, seu filho da puta. Pode falar, mano. Ó. Pode falar, mano. Depois você manda o cara vir falar aqui comigo, mano. Isso. Fala a verdade, né? Que conselho maravilhoso, né? Nossa. O cara vai chegar na escola amanhã e vai falar assim, ó. Ô, amiguinho. Ah, vai tomar no seu cu, filho da puta. É bem assim, mano. Bom, aqui tem um trem. Ah, tô chegando perto de vocês até. Mas eu tô, tipo assim, num lugar que... Cara, eu acho que eu vim pra piscina errado, eu acho. Eu acho que tu tá no meu esgotinho, mano. Não, é piscina isso aqui, mas... Bom, eu tô no túnel do trem. Bom, vamos ver se eu consigo... Opa, tem alguém aqui em cima de mim, quer dizer... Ô, louco. Não andar acima, não andar acima de mim. Ah, vamos se fuder, mano. Era eu ali em cima da piscina. Não. Indo pro limbo de novo. Peraí, 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 peraí. Pô, então eu tô na piscina errado. Certeza, velho. Mas vai ali onde tá meu carro, mano. Eu vou saber onde tá seu carro. Ah, é que pra você não marca, né? Aqui, o Mike aqui. E aí, Mike? Beijo pra você, mano. E aí, mano? E aí? Vamos voltar lá? Deixa eu pegar um carro aí. O quê? Vamos voltar lá pro limbo? Não sei. Tá perto? Ó, dá pra ir por aqui. Ai, não cai. Ai, meu Deus. Ah, droga. Caí, mano. É que a vizinhança aqui é chique, velho. Todas as casas tem piscina. É. O cara se afoga ali, mas ele quer mostrar o limbo, né? Na casa errada. Ah, achei aqui onde tá o carro do Mike. Fechou? Nossa, eu tava na casa errada. Tarp. É bom você ficar lendo o que tem aqui nas coisas, porque às vezes você acha um easter egg, né? Ah, galera. Achei um easter egg, ó. Tá escrito sol. É o easter egg do sol. Puta que... Nossa, o limbo vai pro outro lado também, né? Depois que vocês caíram no trem. Aqui, ó. Tiff. Referência ao jogo Tiff. Falando em Tiff, ô joguinho, filha da puta de ruim, hein? Puta merda, meu. O que que você tem que fazer no jogo? Tem que ficar roubando. Copinho de cristal. Tem que ficar roubando lá. Vá, mano. Presta atenção, pai. Nossa. Olha só, galera. Eu já mostrei esse easter egg, mas a localização não era essa. Olha a linha escrita ali, ó. Los Santos. Tá com a letra do GTA 1. Legal, né? Ah, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Já deu mais ou menos 24 minutos de vídeo. Eu acho que já é o suficiente pro GTA Online. Se você curtiu, deixa um like favorito. E se você gosta mesmo da série, né? Quiser apoiar aí, você ajuda muito com like e favorito. Pode ver que até o Nicolas saiu ali já, né? E, galera, agora falando sério, a gente brinca com o Nicolas, a gente fala que ele é gaúcho, que não sei o quê, mas a gente é amigo de verdade. A gente passa mais de, sei lá, 4 ou 5 horas por dia em Cal. A gente zoa um com o outro, eu zoo com o Alô, o Alô zoa comigo, né? Então, assim, a gente sabe até onde pode... Quem que tá atirando em mim? Oi, nossa. Eu não sabia que o tiro passava, velho. Nossa. Como você tava falando, a gente brinca, a gente mata um outro, mas é tudo brincadeira. Aham, é. Arrombado. A gente não fica bravo um com o outro, né? Tomara que amanhã você acorda cagado na calça, seu bosta. Não, cara. Você tem que falar aí, termina de falar. Pera aí, mano. Pera aí. Que boa. Vamos se encontrar aqui pra falar um tchau aí? Ih. Ih, o quê, mano? Não vou te... Você acha que eu vou te matar, mano? Você é bobo? A polícia vai fazer isso pra você. Não, mas a polícia não tá me procurando, mano. Sério mesmo. Ela tá procurando eu. Quer ser louco de bandido, mano? Mas sério, cadê você? Nossa, meu. Surpresa. Acho que eu nunca vou conseguir chegar lá. Mano, não, mano. Não faz isso, não. Eu não quero briga, não, mano. Mas esse Alan é um arrombado. Hashtag Alan Arrombado. Então é isso, galera. Se você curtiu, como eu já disse, um like favorito pra ajudar a série. Não perca o GTA Loucuras. Às 19h30. E, galera, a gente tá fechando uma nova parceria com o canal aí. Eu vou deixar aqui na descrição um site, né? Vai estar assim, ó. Site da parceria. Clica lá. Vê o que tem ali dentro. E vê se você gosta ou não. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Valeu. Valeu, meu peru, né? Fala aí, Alan. Tchau. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Nicolas, que já saiu. Mas, bah, tchau, pessoal. Por que você saiu, Nicolas? Porque eu vou estudar amanhã, tchê. Tem que acordar cedo, tchê? Acordar cedo, tchê. Tomar o chimarrão e acordar cedo, tchê. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!